Olá galera, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. A aula de hoje nós vamos continuar com a química orgânica e o assunto vai ser a presença dos hidrocarbonetos no cotidiano. A gente vai ver um pouco onde é que eles são encontrados, um pouco a nomenclatura, vamos relembrar esse conteúdo que a gente trabalhou na semana passada, ok? Então a gente continua com o hidrocarboneto, vê a presença deles e relembra um pouco a nomenclatura. Começando. A gente viu na semana passada que os hidrocarbonetos são divididos em vários grupos. Eu tenho alcano, alceno, alcino, alcadieno, nós temos aromáticos, urticadeia fechada. A gente começa agora com os alcanos, que são os de cadeia mais simples. Lembrando que alcano são hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples. O primeiro modelo, o primeiro exemplo que eu coloquei foi o gás natural. E o gás natural, ele é um combustível fóssil. Ele, se vocês observarem a imagem, o gás natural, ele fica acima da camada do petróleo, ok? Então, ele é formado por animais e vegetais que foram soterrados há milhões de anos atrás, sobre a influência de altas temperaturas, o intenso calor, alta pressão e acabou formando essa camada de gás. E o gás natural contém cerca de 70% dele é o metano. E o metano que é o alcano mais simples, que é o CH4, ok? Continuando, eu trouxe essa tabela, né? Essas informações para vocês observarem os países que têm maior reserva de gás natural aí no ano de 2017. E se vocês observarem, a Rússia, ela tem o título de maior reserva de gás natural do mundo, ok? Então, eu tenho cerca de 35 trilhões de metros cúbicos de gás natural na Rússia, seguido do Irã e do Catar. O Brasil ocupa a 33ª posição, ok? De reserva de gás natural. O que é que significa, Renato, 33ª posição? Significa que o Brasil detém 0,2% de gás natural no mundo, ok? Então, a potência maior de gás natural no mundo é a Rússia. O gás natural, ele é um combustível, ok? Ele é menos poluente do que o petróleo. Mas por que ele é menos poluente? Porque o gás natural, ele apresenta o metano, como a gente comentou, e o metano, eu só tenho um átomo de carbono. Então, quando esse carbono do metano for queimado, ele vai gerar uma molécula de CO2. Já a gasolina, a gasolina tem oito átomos de carbono. Então, quando eu queimo a gasolina, eu vou liberar oito moléculas de gás carbônico, aumentando o efeito de estufa e intensificando a poluição, ok? O gás natural, ele é encontrado na forma de gás natural liquefeito, que é o GNL. Ele é armazenado em cilindros, ok? Como vocês conseguem ver aí nas imagens. E ele é um excelente combustível, certo? Esse que é armazenado em cilindros, eu tenho o gás natural veicular, que é o GNV, com o símbolo aí mostrando para vocês. Renato, qual é a diferença do GNL, que é o gás natural liquefeito, para o GLP? O GLP é o gás liquefeito de petróleo, ok? Esse gás é encontrado aonde? Nos botijões, aquele que tem na nossa residência. Esse botijão, ele tem uma mistura de dois gases, que é o propano e o butano, ok? A gente também consegue ver o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Esse liquefeito significa o quê? Porque ele está na forma líquida. Aí, nesses frascos de isqueiro, esse líquido que tem dentro do isqueiro é o GLP, ok? Ele está na forma líquida, do mesmo jeito no gás de cozinha. Cerca de 75% do gás de cozinha, ele está armazenado na forma líquida. Então, tem o gás liquefeito de petróleo, porque ele está armazenado na forma líquida, tranquilo? Falando agora exclusivamente do metano, o metano que é o CH4, está aí a fórmula estrutural dele. É um gás incolor, inodoro. Ele é pouco solúvel em água, por quê? Se a gente olhar a estrutura do metano, que é essa estrutura aí representada, que é o CH4, eu tenho carbono ligado a 4 hidrogênios. A molécula do metano, ela é apolar, ela não consegue se dissolver na água, ok? Por isso que ele é pouco solúvel em água, porque lembrando, semelhante dissolve semelhante. O gás metano é apolar e a água é polar, ok? E se é adicionado na chama, torna-se altamente explosivo. De onde é que eu posso tirar esse gás metano? Esse gás metano, ele pode ser retirado. Decomposição do lixo orgânico. Então, aquele lixo que a gente joga, descarta, que vai para os lixões, aterro sanitário, ele vai sofrer um processo de decomposição e ele vai liberar o gás metano. Eu também posso extrair a partir do petróleo, como a gente já comentou. Eu também posso obter o gás metano através da biomassa, ok? Que é um assunto bem interessante que eu vou mostrar agora, que é o famoso biogás, ok? O biogás é um gás obtido a partir da matéria orgânica em decomposição, quando eu misturo com bactérias anaeróbicas. Então, as bactérias vão quebrar as moléculas orgânicas, liberando o gás metano, que é a molécula mais simples orgânica, ok? Aspectos negativos do gás metano contribuem para o efeito estufa, por quê? Porque já que eu tenho a combustão, eu vou liberar CO2, CO2 efeito estufa, e ele sinalado, ele pode causar asfixia, parada cardíaca, até vários danos ao sistema nervoso central, ok? Nessa imagem que eu coloquei, aí nós temos uma usina de biogás. Então, o gás é gerado aí, armazenado, para depois ser redistribuído. Olha que questão interessante. Nós temos uma questão do Enem, 2016, ok? Que fala sobre isso aí que a gente acabou de comentar. Olha a questão. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em mexeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Olha a imagem. A imagem eu tenho o cachorrinho, ele está defecando, e o seu dono está recolhendo as fezes e está jogando essas fezes no lixo. Então, o que a gente observa, eu tenho um acúmulo desse lixo, ok? A figura 2 mostra o projeto Park Spark, desenvolvido em Cranberry, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidos em sacolas biodegradáveis e jogados em um biodigestor, instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Olha a imagem que interessante. Nessa imagem, o que é que a gente vê? Nós vemos que a feze foi coletada e ela foi jogada nesse biodigestor. Nesse biodigestor, o que é que eu tenho? Acabamos de falar. Bactérias anaeróbicas que vão quebrar essa matéria orgânica. A matéria orgânica sendo quebrada vai liberar o gás metano. O gás metano, ele vai para onde? Olha aí, para servir para a iluminação pública, ok? Então, aqui eu tenho a iluminação pública, nesse parque, nos Estados Unidos, sendo abastecido pelo quem? Pelo gás metano, que é o gás natural, ok? Presente lá no gás natural. Então, a inovação desse projeto é possibilitar o quê? Possibilitar a queima do gás metano. Resposta da primeira, dessa atividade, né? Dessa questão do Enem. E tem a queima do gás metano. Agora, falando do eteno ou etileno. Eteno, galera, é uma nomenclatura oficial. Et, eu tenho dois carbonos e uma ligação dupla entre eles. Aqui, eu já estou entrando na classe dos alcenos. A nomenclatura usual dele é o etileno. Olha a estrutura dele. Eu tenho dois carbonos e uma ligação dupla entre esses carbonos, ok? Onde ele é encontrado? O eteno ou etileno, ele é encontrado nos anestésicos. Eu vou fazer uma cirurgia que necessita de uma anestesia geral. Então, a gente inala esse gás utilizando essas máscaras e inalou o gás, aí eu tenho um adormência de todos os músculos. Então, é utilizado como um anestésico moderado, ok? Em processo de cirurgia geral. E ele também é encontrado no armazenamento de frutas, no amadurecimento de frutas. Ok? Então, a fruta verde, qualquer tipo de fruta, ela libera o eteno naturalmente. É um hormônio natural presente na fruta que vai ser liberado. E esse eteno sendo liberado, entra ali em contato com outras frutas e eu vou tendo o amadurecimento gradual. Então, as frutas vão amadurecendo devido à liberação do eteno pelas próprias frutas. O eteno é encontrado aonde? Onde é que ele é utilizado? Eu posso obter álcool a partir do eteno. Basta misturar com ácido sulfúrico. E ele também é muito utilizado na fabricação do polietileno. Olha aí onde está o polietileno. O polietileno está em sacola descartável, está em copos plásticos. Um plástico muito presente no nosso dia a dia. Renato, o que é que significa esse nome polietileno? Esse poli significa que ele é um polímero, que é um plástico. E o que é um polímero? Eu tenho uma união de várias moléculas iguais. Mais na frente, a gente vai ver a classe somente dos polímeros. Então, polietileno significa dizer que eu tenho vários etilenos. Esses dois símbolos são encontrados nesses recipientes. Eu tenho o 2 e o 4. Essa numeração é só uma simbologia, uma legenda de tipos de polímero. PAD significa polietileno de alta densidade. E PEBD, eu tenho polietileno de baixa densidade. Depois a gente vai diferenciar esses dois tipos de polímeros. polipropileno. Olha aí. Poli, vários. Propileno. Propi, eu tenho 3 carbonos. Então, eu tenho 3 carbonos com uma ligação dupla. A repetição dessa molécula, aí eu tenho polipropileno. O polipropileno é polímero, como eu acabei de falar, ele é um plástico. Ele é reciclável. Derivado do propeno. Propeno, acabamos de comentar, 3 carbonos com uma ligação dupla entre eles. Ele é um termoplástico. O que é que significa termoplástico? Termoplástico, porque ele pode ser moldado a partir do aquecimento. Então, eu aqueço esse plástico, esse polímero, ele vai adquirir uma forma e eu posso moldar e produzir outros polímeros. Ok? Utilizado aonde? Está aí a utilização do polipropileno. Brinquedos, brinquedos de plástico, copos plásticos, material hospitalar. Material hospitalar está em tubos de soro fisiológico, aquelas mangueiras de soro fisiológico e também em seringas. Ok? Seringas, todas as seringas são feitas de polipropileno. Eu tenho autopeças, então, para choque de automóveis, muitos são de polipropileno. Tubo das canetas esferográficas. Então, essas canetas que vocês têm, os tubinhos dessas canetas, são tubos de polipropileno. O símbolo do polipropileno é esse que está representado aí, é o 5, que é o PP. Etino ou acetileno? Olha aí a confusão que pode acontecer. O etenum é chamado de etileno. O etinum é chamado de acetileno. Ok? Os vestibulares adoram confundir os alunos, então, vocês têm que estar ligados nessa nomenclatura. Ok? Etino, eti, dois carbonos. O in, com a ligação tripla entre esses dois carbonos. É um gás incolor, instável. É um combustível para efetuar soldas e cortes de metais. Olha aí. O etino, ele está encontrado em maçaricos. A temperatura de combustão dele pode chegar a 3 mil graus Celsius. Então, ele é muito utilizado para fazer soldas em navios, até mesmo debaixo d'água. Ele consegue ter a sua combustão devido ao poder de queima desse gás. Muito utilizado também, né, em lanternas para exploração de cavernas. Então, a combustão dele libera uma luz muito intensa. Aí, ele é muito utilizado nesses tipos de lanterna. Atualmente, essas lanternas estão sendo substituídas porque a queima dele libera carbono. Se libera carbono, então tem um fuligem. Essas fuligem estavam ficando agrupadas, grudadas nas cavernas, né, prejudicando aí a estrutura dela e as pesquisas nessas cavernas. Então, as lanternas de etino ou de acetileno estão sendo substituídas pelas lanternas de LED. Agora, o famoso benzeno, né. Benzeno por quê? Benzeno, eu tenho o famoso anel aromático. Renato, por que aromático? Lógico, galera, se é aromático porque ele tem cheiro. Então, a principal classificação desse grupo dos aromáticos é porque eles têm aroma agradável, ok? Então, todos os que fazem parte desse grupo dos aromáticos têm esse aroma agradável e o mais famoso e o mais comum nós temos o benzeno, tá? E a estrutura dele. Benzeno também chamado de anel benzeno ou anel aromático, tá ok? É uma cadeia cíclica de seis carbonos que faz ligações duplas alternadas. Então, essa bolinha representada nesse anel aromático significa que as ligações duplas estão fazendo ressonância. E a ressonância é o salto de um lado para o outro das ligações duplas. Esse salto serve pra quê? Pra adquirir estabilidade na cadeia carbônica, ok? Então, o benzeno é um líquido inflamável, incolor, aroma doce e agradável. Muito utilizado antigamente como loção pós-barba devido ao cheiro agradável que ele trazia e ele deixava na pele das pessoas, ok? Antigamente muito utilizado como solvente industrial e alto poder cancerígeno é um composto tóxico com potencial potencial ação cancerígena. Então, ele tem que ser evitado, ok? Os vapores se inalar benzeno pode causar tontura, dor de cabeça e até mesmo a inconsciência, ok? Benzeno encontrado aonde? O benzeno é muito encontrado aí? Ele está presente na gasolina é um dos materiais que fazem parte da composição da gasolina Ele está presente nas borrachas e você pode sentir aquele cheiro agradável de borracha aquele cheiro novo de borracha é o cheiro do benzeno Ele está em alguns produtos de limpeza principalmente em alguns detergentes e em tintas, ok? Aquele cheiro de tinta aquele cheiro forte de tinta é o benzeno é o que é o responsável por esse cheiro Agora o naftaleno Ok? O naftaleno lembra o que? Esse nome Naftaleno lembra a naftalina Ok? O naftaleno, galera também é na classe dos aromáticos Se a gente olhar aí a estrutura essa cadeia aromática O naftaleno ele são dois anéis aromáticos condensados Ok? Então eu tenho dois anéis aromáticos coladinhos É... Ele é um sólido branco Evapora rapidamente Como assim? Com certeza você já viu essas bolinhas naftalina Cheiro forte A gente coloca ela no guarda-roupa Pra quê? Porque ele era muito utilizado antigamente como inseticida fungicida e antitraça Ok? Então pra prevenir as traças no guarda-roupa pra evitar os fungos colocava essas bolinhas de naftalina Evapora rapidamente A naftalina ela sofre o processo de sublimação E o que é essa sublimação? A sublimação é a passagem do sólido para o gasoso Do mesmo jeito que acontece com o gelo seco O gelo seco tem esse nome por quê? Porque ele não passa pela forma líquida Então a naftalina sofre o processo de sublimação que a passagem do sólido para o gasoso Colocou a bolinha de naftalina no guarda-roupa ela vai desaparecer Por quê? Porque ela vai se transformar Ela se transforma do sólido e ela passa para o gasoso que estão nos estados de vapor do naftaleno Ok? Mas tem que evitar essa naftalina Por quê? Porque a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer afirma que esse material a naftalina tem alto poder cancerígeno Então ela pode as pessoas que vierem inalar os vapores de naftalina podem adquirir algum tipo de câncer Ok? Então o ideal é evitar a utilização da naftalina Agora a gente tem o tolueno O tolueno a estrutura dele é essa daí O tolueno também é da classe dos aromáticos porque eu tenho um anel aromático só que ele tem um CH3 Esse CH3 nós chamamos de ramificação metil Então o tolueno o nome oficial dele é metilbenzeno Metil por conta do CH3 que está presente aí Então eu tenho o CH3 que é o metil e eu tenho o anel aromático que é o benzeno Então aqui eu tenho o metilbenzeno O tolueno está presente na cola de sapateiro Olha aí mais um aromático que tem o cheiro bem característico o cheiro forte A cola de sapateiro é um produto tóxico Ele é volátil porque ele é volátil porque ele evapora com facilidade e ele é classificado como uma droga inalante Essa cola de sapateiro que o tolueno está presente é a terceira droga mais consumida no Brasil Então a cola de sapateiro é uma droga muito consumida Ela fica atrás de quem? Ela fica atrás do álcool e do cigarro Então álcool primeiro lugar cigarro segundo lugar e a cola de sapateiro aparece em terceiro lugar como droga mais consumida no Brasil Ela vem causar tolerância ao usuário o que pode desenvolver uma dependência química Efeito da cola de sapateiro para os usuários Eu tenho uma estimulação como qualquer outra droga uma estimulação inicial levando a euforia Aí vai evoluindo quadro de alucinação perda da coordenação motora vômitos vem a aparecer o que pode causar até a depressão levando até o coma Ok? Uso crônico que é o crônico todos os dias afeta o cérebro destrui neurônio lesão no rins fígado medula óssea degeneração progressiva aos nervos periféricos Então como qualquer outra droga ela vem a causar sérios danos à saúde E a proibição da cola de sapateiro Ok? A cola de sapateiro é proibida a venda para adolescente criança ou adolescente né isso está presente no estatuto da criança para qualquer utilização então é proibida a venda para criança ou adolescente para cola de sapateiro a pessoa que for pegue vendendo ou fornecendo a cola de sapateiro para esse tipo de criança ou adolescente ela pode ter uma detenção de seis meses a dois anos e aí não multa Ok? Então mensagem para a gente finalizar diga não as drogas nada de droga nenhum tipo de droga porque a gente preza pela nossa saúde Ok? Então galera finalizamos por aqui presença dos hidrocarbonetos do cotidiano são esses os principais que a gente trabalhou se tiver ficado alguma dúvida manda uma mensagem lá no chat Ok? durante o horário da aula que eu vou estar online para esclarecer e retirar qualquer dúvida sugestão resolução da atividade a gente vai estar lá disponível para vocês Ok? Beijão para todos tô com saudade certo? e até a nossa próxima aula valeu galera